E vem por aí mais uma Black Friday. É a oportunidade de bons negócios no comércio, mas é preciso ter atenção para não cair em pegadinhas ou até mesmo em golpes. A Black Friday bateu a porta e o comércio só pensa nisso. As ofertas já estão nas vitrines e também nas telas. As vendas online chamam a atenção do consumidor com descontos variados. Mas o Procon de Patinga faz um alerta. Junto com as promoções podem aparecer os golpes, principalmente em sites falsos. A Black Friday gera um momento de ansiedade, porque a população em si sabe que vai haver boas ofertas. Então você junta os fornecedores com muita vontade de renovar seus estoques para o Natal e a população que muitas vezes aguarda um lapso temporal bacana, espera durante o ano todo, para comprar os produtos de consumo com desconto razoável. Então você cria um ambiente extremamente propício para o consumo. E esse ambiente propício para o consumo, aliado às tecnologias de transferência financeira, aliado às tecnologias e aos aplicativos de comunicação, ele cria um ambiente muito favorável à aplicação de golpes. Para evitar cair em golpes e ficar sem mercadoria e o valor pago, Diego alerta pesquisar sobre os sites de vendas antes de finalizar as compras. Verificar a credibilidade do site onde você está comprando. Existem vários sites que você consegue verificar a procedência de onde você está comprando. Existem inúmeros sites que você verifica a procedência e a veracidade dos sites onde você adquire. Verificar o destinatário dos seus pagamentos. Se você está comprando algo em uma loja, antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário daquele boleto, daquele Pix, efetivamente é a loja onde você está comprando. Uma outra circunstância muito importante é você, além de todas essas cautelas, você já ouviu falar de cartão de crédito virtual? Os aplicativos dos bancos, eles permitem que você crie cartões virtuais para finalidades específicas. Então você vai comprar num site, você não sabe muito a procedência dele, faça um cartão de crédito virtual, é gratuito geralmente na maioria dos sites, na maioria dos bancos, para que você faça aquela compra, que aí você evita que os seus dados bancários oficiais eventualmente caiam nas mãos de estelionatários. Se o comércio online possui milhões de adébitos, por outro lado, há aquelas pessoas que preferem vir pessoalmente à loja para poder checar o produto de perto e pechinchar valores. As smart TVs, caixas de som e aparelhos de ventilação estão na lista dos itens mais procurados. Estou querendo comprar uma geladeira. Vou esperar a Black Friday para ver se aparece um preço melhor. O que o senhor está achando dos preços? Salgado, né, minha filha? Por isso que eu estou esperando a Black Friday, para ver se tem uma modificação aí para proporcionar aos aposentados como eu, né, trocar a geladeira. Você acha que é melhor comprar em dias normais ou na Black? Black. Por quê? Preço, né, o valor está bem excessivo. De repente dá para levar até mais de um. Lógico, óbvio. Dá para levar bem mais de um. Nas ruas do centro de Ipatinga, há promoções da Black Friday por todo lado. Este gerente aposta em um aumento de 20% nas vendas até sexta-feira. Na verdade, a Black Friday nossa começou no dia 1º, né? Já vem com ofertas anunciadas, ofertas pontuais. E essa semana específica aumentou muito de acordo com a demanda do calor, que está muito alto, a procura de ventiladores, climatizador e ar-condicionado, junto com as ofertas de ar que a gente está tendo. Na parte de TVs, TVs de telas maiores, 50 polegadas, 65 polegadas, e todos os setores da loja, telefonia, parte móveis. Então está juntando tudo, né, o pessoal já está procurando, antecipando as suas compras, porque tem muito produto que já está sendo antecipado, as ofertas, para não trazer aquele fluxo apenas na sexta-feira. Onde a gente vai ter horário normal, não vai ter horário especial, de 8 às 19 na sexta-feira, e no sábado de 8 às 13, mas o volume de vendas e de clientes já começou essa segunda-feira já forte.